O desafio aqui é oferecer ao Reeducando mais uma oportunidade profissional para o reingresso à sociedade. O projeto Sons da Liberdade irá qualificar os detentos na arte da luteiria, ensinando a eles a fabricar instrumentos musicais de alta qualidade. A criação da fábrica de instrumentos musicais é custeada pelo Tribunal de Justiça do Acre por meio da vara de execuções de penas e de medidas alternativas. O Poder Justiça tem a obrigação de incentivar essas parcerias. E a gente tem isso como uma obrigação institucional, porque a profissionalização é oportunidade. E ninguém muda sem oportunidade. Então é um trabalho que o IAPEN tem começado a desenvolver e que mostra a luz, que traz esperança de que as pessoas vão voltar para o sistema em raríssimas circunstâncias. A gente entrega instrumentos musicais. Instrumentos musicais mudam a concepção de pessoas, mudam comportamentos. A atividade laboral que é feita aqui não é só a parte do artesanato da madeira. Ela vem de encontro também a uma questão metodológica que abrange desde controle, desde entrada e saída de insumos. Isso traz para eles uma ação para o dia a dia que eles levam para a casa deles e eles levam de volta para a convivência entre o ambiente social. O desafio é fornecer habilidades técnicas, promover o desenvolvimento social e criar caminhos para que os reeducandos ao deixarem o presídio consigam efetivamente ser reintegrados à sociedade. Para isso, várias parcerias já foram fechadas. Nós recebemos um aporte financeiro de R$ 23 mil e que está se transformando nesse projeto. É um sonho nosso também de expandir isso, não só aqui no Baixo Acre, mas que a gente leve isso também para o Juruá. Na primeira turma participam 15 reeducandos. O curso tem duração de cinco meses e os que se destacarem poderão inclusive continuar trabalhando aqui mesmo na fábrica de instrumentos. Durante esse processo, ele segue uma sequência em que no final a gente vai ter 45 instrumentos prontos, 45 violões clássicos, que é o modelo tradicional. Desses 45, 15 é do pertenciar o reeducando. Ele vai ficar com o instrumento dele para ele guardar, se ele quiser fazer qualquer coisa, o instrumento é dele. E os outros vão ficar para amostra, algumas outras diretrizes. E para quem cumpre pena e sabe os desafios que irá enfrentar ao sair do complexo, ter essa oportunidade de qualificação profissional pode ser a ferramenta que faltava para garantir um novo recomeço. Acho importante para eu, que sou reeducando, estar aqui nesse momento trabalhando e aprendendo para mim sair desse lugar e escrever uma nova história na área do instrumento, fazer o violão, trabalhar com a madeira na colagem. E é onde a gente já está atuando, na situação dos instrumentos com o professor Jardel. Eu acho muito importante.